Todo mundo, no um, dois, um, dois, três Eu disse, rei, rei deutschen Dei pra vocêviar Me perguntava do Rio das getz Me te abraçava do Rio das getz Ave pra você, sonha mais, não faz pau Eu quero perguntar, do you wanna dance? Do you wanna dance? Do you wanna dance? E pra você, o sonho é mais, não faz prazer E pra você, o sonho é mais, não faz prazer E pra vocês, o sonho é mais, não faz prazer